Oi gente, pois é, o Onyx Loansone comparou ter uma arma a ter o liquidificador dentro de casa, e diz que ambos representam riscos para crianças. Eu não sei quantos casos de crianças que tiveram acidentes com liquidificador geraram óbito na história da humanidade. Deve ter casos, né? Será que tem? Talvez tenha, mas será que é comparável ao número de óbitos quando crianças utilizaram armas de fogo? Enfim, esses e outros assuntos relacionados ao decreto, agora assinado pelo Bolsonaro, serão abordados no vídeo de hoje sobre essa questão da posse, porte de armas e tudo mais. É claro que eu não vou esgotar esse longo assunto aqui, mas eu vou abordar algumas coisas relativas a esse assunto. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou o André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tenho a sessão de diálogos com especialistas, e o Filosofia Popular eu discuto filmes, séries, jogos e muito mais, do ponto de vista político e filosófico. Bem, vamos lá. Gente, esse decreto, ele na verdade cria apenas algumas facilidades maiores para comercialização de armas e posse de armas. Para o porte, quer dizer, você poder andar por aí com a arma, ainda tem critérios rigorosos. E até para a venda, eles mantiveram alguns dos critérios que existem, mas houveram, claro, maiores facilidades dadas. Primeiro, é importante saber de onde vem isso daí. Existe o lobby das armas, existem financiadores, inclusive da campanha do Bolsonaro, que estão conectados com a Taurus e com empresas do ramo armamentista. Então, claro, que nós estamos falando aí de um interesse fundamentalmente econômico. Isso é fundamental. Mas essa influência do ponto de vista ideológico vem dos Estados Unidos, que é o grande modelo para Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, família Bolsonaro, e todas as outras pessoas ali envolvidas, né? Eles gostam muito do modelo americano. Inclusive, quando especialistas favoráveis, porque alguns críticos e outros favoráveis foram consultados, por exemplo, pelo G1 e por outros órgãos da imprensa, Quando eles vão falar de pontos positivos, você parece que está lendo um documento emitido pelo lobby da National Rifle Association, da NRA americana, porque os argumentos são os mesmos. Tem um que eu acho hilariante, que é assim, para que a população possa se insurgir contra um governo tirânico. E, claro, nos Estados Unidos, da época da Constituição, quando as armas eram armas como mosquetes, pistolas que demoravam muito para ser recarregadas e tal, bom, eu falei, é sentido isso daí. Agora, eu não sei como a população americana de hoje, armada, por mais que eles possam ter armas inclusive de alto calibre e de 50 cal e de metralhadoras e tudo mais. Tem até gente que tem tanque. Como é que eles iriam enfrentar um governo americano que tem acesso a drones, que tem acesso a, enfim, caças, mísseis, teleguiados? Quer dizer, me parece que essa justificativa é absolutamente ridícula nos tempos atuais, claro. Uma outra coisa que eu acho engraçada é o pessoal dizer assim, não, eu tenho arma para proteção pessoal, mas tem a posse, não porte. Mas tem de casa, se sua casa tem crianças, adolescentes e tal, você tem que manter a arma num cofre. Se está num cofre, não serve para proteção pessoal dentro da sua casa, porque daqui que você abre o cofre para enfrentar o ladrão, o ladrão já te rendeu. Quer dizer, se está no cofre, não serve para proteção pessoal, percebe? É um negócio meio ridículo. E se está fora do cofre, representa um risco para crianças, adolescentes, pessoas com deficiência mental que possam ter acesso, enfim, muita gente que pode ter acesso à arma e produzir acidentes. Quer dizer, você fica numa coisa meio que sem solução aí. Agora, falando dos Estados Unidos, que é o mote dessa conversa, porque é a grande influência nesse particular, os Estados Unidos têm os piores índices de violência do mundo desenvolvido. Então, utilizar os Estados Unidos como parâmetro do que você deve fazer em relação a armas, tendo em vista que ele, dentro do mundo desenvolvido, tem os piores índices de violência, me parece estranho. E eu estou falando piores índices, tanto em números absolutos como em números relativos. Quer dizer, não pense que é porque os Estados Unidos têm 350 milhões de habitantes, que se você fizer por média, os números americanos são melhores. Não, não, não. Os números americanos são piores mesmo por média. Claro que zonas de guerra estão piores do que os Estados Unidos. E o Brasil está pior do que os Estados Unidos, é óbvio. Mas quando você compara os Estados Unidos com o Canadá, quando você compara os Estados Unidos com a Alemanha, os índices de violência americanos são muito maiores. E os Estados Unidos têm uma coisinha, que você já deve ter ouvido falar, que é muito comum lá acontecer, acontece várias vezes durante o ano, que são os massacres dos lobos solitários. Um cara que pega um monte de arma, é meio doido, e mata um monte de gente, em colégio, em igreja, e... Isso acontece com certa frequência. Não é verdade? Sabe um lugar onde isso nunca mais aconteceu? Na Austrália. Por que nunca mais aconteceu na Austrália? Bem, a Austrália teve o massacre de Port Arbor. E foi um dos maiores massacres, eu acho que ainda... Talvez, sem dúvida nenhuma, um dos maiores massacres com arma de fogo que já aconteceu. Na história da humanidade. Desse tipo de massacre. Ou seja, uma pessoa solitária vai lá e... Os australianos olharam para isso e disseram... Os políticos australianos disseram, temos que fazer alguma coisa para controlar isso. E criaram leis extremamente rigorosas para a questão das armas. Muitas armas foram, inclusive, proibidas. Há uma proibição muito grande em termos de arma de fogo na Austrália. Não é? E nunca mais a Austrália foi vítima de um massacre como esse. Será que tem relação às duas coisas? Bem, se você facilita o acesso a armas, e tem mais armas em circulação, isso significa que gente maluca pode ter acesso a armas. E mais episódios... E episódios como esse, que não são tão comuns no Brasil, mas são comuns nos Estados Unidos, possam começar a figurar como exemplos. Falando ainda da questão da violência, os Estados Unidos também é o país que tem mais presos por habitante. E... No mundo desenvolvido. No mundo em geral é bem competitivo também. E os Estados Unidos é o modelo da gente para ampliar o encarceramento. Só que os países que têm os melhores índices de reincidência, ou seja, têm índices de reincidência mais baixos, não trabalham com a política do encarceramento em massa. Será que tem alguma lição aí? Será que os Estados Unidos é um país que nós devemos emular, imitar, quando o quesito é armas de fogo, e o quesito é formas de lidar com a violência? Para mim, me parece copiar o fracasso. Entre os desenvolvidos, comparando com a Alemanha, com o Canadá, com a Suécia, com a Dinamarca, comparando com a Itália, comparando com Portugal, os Estados Unidos perde, e perde feio nesse quesito. Mas os políticos brasileiros da família Bolsonaro parecem realmente imunes à informação, a dados, a estudos científicos. Para eles, o que interessa é a ideologia. Engraçado que eles falaram o tanto que iam combater a ideologia, não é? Mas, na verdade, o que eles estavam dizendo é que eles iriam implantar a ideologia deles. E a ideologia deles rejeita ciência, rejeita dados, rejeita experiências internacionais. O fato de os Estados Unidos serem o pior em todos esses quesitos, ou um dos piores no mundo desenvolvido, quando você compara com outros países do primeiro mundo, não abalem nada a defesa deles. Com isso, eu não estou aqui querendo dizer que eu sou favorável necessariamente a um banimento total e completo de arma de fogo. E já estou vendo gente nos comentários dizendo, ah, mas os bandidos têm arma, a gente tem que ter arma também, e guerra urbana, e o Estado não consegue e tal. O fato do Estado não estar conseguindo deve ser argumento para pressionar o Estado a se mobilizar, a investir mais em segurança, a melhor capacitar os seus policiais, melhor capacitar as suas forças armadas. A polícia civil, na verdade, porque forças armadas devem agir em casos muito raros e excepcionais. Mas deve fundamentalmente trabalhar com estratégias para reduzir a quantidade de pessoas que ascendem, que vão ao crime organizado, coisas como o alistamento civil, pensado pelo Márcio França, que outro dia eu esqueci o nome dele, mas agora eu me lembrei, coisas como reformar o sistema prisional para evitar a reincidência de crimes. Não é? O Onyx Lorenzoni, ele fez essa comparação com o liquidificador, mas eu fiquei pensando assim, poxa, por que ele não comparou com carro? Porque carro pode matar. E carro mata muito, anualmente, acidentes e tudo mais. Mas talvez porque, para você tirar uma carteira, você precisa fazer um teste de conhecimentos, um teste prático, e um teste psicológico, o psicoteste. Você precisa desses três elementos para poder tirar uma carteira. E o objetivo dessa gente é facilitar tanto, que essas regras ainda existem para a arma de fogo, mas o objetivo deles é facilitar tanto, que talvez isso não seja necessário. Que talvez esse processo de facilitação chegue a um ponto que você não precise ter conhecimento sobre a arma de fogo, ter um teste prático para saber se você sabe manusear, e um teste psicológico para ver se você tem condições. Isso daí é um convite à irresponsabilidade. Mas, não deve nos surpreender nesses tempos bolsonaristas, que isso daí seja a nossa prática. Em vez de atacar as causas da violência, a desigualdade social, em vez de ter uma reforma tributária que atacasse a máquina de concentração de riqueza que é o Estado brasileiro, nós vamos atacar os sintomas, tirando responsabilidade do Estado, e colocando responsabilidade nos cidadãos. É essa a estratégia, é essa a perspectiva bolsonarista. Não é? Enfim. É trágico, para dizer o mínimo, e sei que tem gente nos comentários aí já falando da Suíça. Ah, na Suíça todo mundo tem arma e tal. Eu sugiro que você pesquise, você que está fã da indústria de armas e tal, quais são as armas que os suíços têm, para ver se eles têm acesso a metralhadoras, as armas semi-automáticas, ou são rifles que atuam muito para a caça ou elementos simbólicos da história da Suíça. Não é? No Canadá também tem muita arma de fogo, mas sabe quais são as armas? São rifles para a caça. Não são metralhadoras, não são armas semi-automáticas, não são armas para, em geral, proteção pessoal, são armas para uma prática deles lá, que inclusive, para pessoas como eu, que tem um viés ecológico, e vejo a violência contra os animais como uma coisa negativa, não sou nenhum entusiasta, sou um crítico desse tipo de prática, mas compreendo como parte da cultura e que é algo completamente diferente, embora eu seja crítico, mas é algo completamente diferente de você defender que cidadãos comuns tenham acesso a um ACR, uma metralhadora semi-automática, armas automáticas, revólveres de alto calibre, escopetas e tudo mais. E quando você começa a caminhar nessa direção, é isso que um dia você vai chegar. E aí nos Estados Unidos hoje tem gente que tem tanque, tem gente que tem granada, tem gente que tem bazuca. Então se nós seguirmos isso aí, nós teremos cidadãos privados capazes de destruir pequenos prédios. Enfim, gente, o vídeo de hoje era sobre isso, se você gosta do canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo.